Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 13, ganhando o primeiro exame de suficiência de 2017 para bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Vamos ao que interessa e que é resolver a questão número 13, vamos lá. Uma sociedade empresária que apura seu tributo sobre o lucro com base no resultado contábil, reconheceu a despesa com depreciação de um veículo por 20 mil reais no período, o que repercutiu em seu balanço patrimonial da seguinte forma. Então temos aqui o imobilizado, o veículo no valor de 200 mil reais, menos a depreciação acumulada no valor de 20 mil reais, dando total aí de 180 mil reais, né? Beleza. A autoridade fiscal dessa jurisdição, todavia, somente autoriza a dedução a título de depreciação para fins de apuração de tributos de apenas 10 mil reais nesse mesmo período. O valor restante poderá ser deduzido em períodos futuros. Há segurança de existência de débitos fiscais suficientes que permitirão o aproveitamento futuro desse crédito. Para esse caso hipotético, deve-se considerar excepcionalmente que o imposto de renda, a alíquota de 25% sem adicional, seja o único tributo incidente sobre o lucro. E em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com o NBCTG 32, tributo sobre o lucro, é correto afirmar que essa diferença irá gerar. A letra A fala um ativo fiscal diferido de 2.500 reais, B um passivo fiscal diferido de 2.500 reais, C um ativo fiscal diferido de 45 mil reais, ou D um passivo fiscal diferido de 45 mil reais. Peço que vocês pausem o vídeo, tenteem responder, daqui a pouco eu estou de volta para dar uma dica aí para vocês. Então pause o vídeo, tente responder, logo eu estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom pessoal, eu vou dar uma dica aí para vocês poderem responder, vamos lá. Bom, você tem que saber nesse exercício o que são ativos fiscais diferidos. Ativos fiscais diferidos são denominados também de créditos tributários. São os valores dos tributos a recuperar em exercícios futuros sobre os lucros com relação a diferenças temporárias, dedutíveis e compensação de prejuízos fiscais não utilizados. Sabendo agora o que é ativo fiscal diferido, eu volto aqui no exercício e peço que vocês tentem responder. E daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Bom, vamos então resolver aí. O primeiro passo que você tem que saber aqui é o seguinte, vamos ler esse trecho aqui que eu grifei em vermelho. A autoridade fiscal dessa jurisdição, todavia, somente autoriza a dedução a título de depreciação para fins de apuração de tributos de apenas 10 mil reais nesse mesmo período. Então, o valor restante poderá ser deduzido em períodos futuros. Lembra que diz que em períodos futuros o valor restante. Então, você vai ver aqui no exercício, tem aqui uma depreciação acumulada de 20 mil reais. Todavia, a autoridade fiscal dessa jurisdição somente autoriza a dedução a título de depreciação para fins de apuração de tributos de apenas 10 mil reais. Então, a gente vai trabalhar com o valor de 10 mil reais. E qual que é a alíquota? Bom, o exercício nos fala que o imposto de renda tem uma alíquota de 25% sem adicional. Então, a gente vai poder trabalhar apenas com 10 mil reais de dedução, que é o que a autoridade fiscal nos autoriza. Então, 10 mil reais vezes 25% do imposto de renda vai dar 2.500 reais. Então, você já elimina a letra C e a letra D, porque aqui tem o valor de 45 mil reais. Então, a dúvida vai ficar apenas na letra A e na letra B. Vamos ver aqui, então. A letra A fala o seguinte, um ativo fiscal diferido de 2.500 reais? Correto, né? Correto, um ativo fiscal diferido, porque você tem créditos tributários para usar lá no futuro. O valor restante poderá ser deduzido em períodos futuros. Então, você tem um ativo fiscal, ou seja, créditos tributários, para você poder usar no futuro no valor de 2.500 reais. O gabarito da letra A não é um passivo, porque você tem créditos tributários, não débitos tributários. Então, o gabarito da letra A, a questão é fácil, tranquila. Basta você conhecer o conceito de ativo de ferido, ativo fiscal diferido, e aí, então, prestar atenção aqui no exercício. A princípio, parece bem complexo de resolver, mas não é, né? Uma vez que é tranquilo de resolver, basta prestar atenção aqui nessa informação aí, que você só pode usar 10 mil reais, e o restante é para períodos futuros aí na dedução. Então, 10 mil reais, vezes 25% da alíquota, 2.500 reais, né? Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Qualquer dúvida, mande um e-mail aí para ContabilidadeTV, ao botemail.com, vou ter o maior prazer em responder. Deixe seu joinha no vídeo aí, e até a próxima. Deus abençoe a sua vida, pois senão não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito, e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho